Oi, gente! Hoje, dia 31 de março, é o meu aniversário, tô fazendo 22 anos e eu decidi trazer um vídeo diferente aqui pro canal, né? Sempre quando é uma data, assim, tipo aniversário, virada do ano, eu fico muito reflexiva, eu gosto de refletir as coisas que eu aprendi, que eu quero melhorar, enfim, eu sou muito assim, sabe? Com datas. Então eu decidi trazer um vídeo diferente, né, aqui pro canal, que eu vou contar pra vocês 22 lições que eu aprendi nesses 22 anos. São coisas que eu fui aprendendo de uns tempos pra cá mesmo, né, assim, de uns anos pra cá, algumas coisas tem bastante tempo, outras são mais recentes, mas eu achei interessante, assim, pontuar 22 coisas aqui pra vocês, vocês sabem que eu adoro esse tipo de vídeo, eu amo consumir esse tipo de conteúdo também, e eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Tô gravando vídeo do celular, não sei se a imagem vai ficar um pouco diferente do que vocês estão acostumadas a ver, tô usando a luz natural também e tá lindo aqui, gente! Agora é de tardezinha e o céu, assim, tá muito lindo, depois eu posso até colocar umas ceninhas aí pra vocês. Tava tendo um ventinho aqui também nesse quarto, enfim, o cenário é um pouco diferente, né, mas espero que dê tudo certo aí. Ah, e eu falei que, eu falei assim, hoje é dia 31 de março, mas no caso, hoje, o dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né, vai ser dia 31 de março, o que hoje, hoje mesmo, ainda não é. Mas enfim, vocês entenderam. Então, chega de enrola e bora pra essas 22 lições. A primeira coisa que eu acho que tinha que ser a primeira, assim, a dizer, é que maturidade não tem a ver com idade. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não levam as pessoas que são mais novas do que elas a sério, né, pensam assim, não, nossa, passaram uns passarinhos aqui, gente, tá muito lindo, tá, enfim. Pensam assim, não, eu sou mais velha, então eu tenho mais experiência, eu sou mais madura, eu sou mais aquilo... E claro que pode ser também, né, às vezes a pessoa realmente vai ter mais experiência, vai ser mais madura, mas não é só pela idade, sabe? A maturidade, ela não vem simplesmente com o passar dos anos, tipo, ah, vou deixar a vida me levar e eu vou amadurecendo. Não é assim que as coisas acontecem, né? Por isso que existem pessoas novas que são maduras, que têm uma personalidade bem formada, já existem pessoas mais velhas que não. Então é uma coisa que eu percebo, assim, e que eu tenho muito forte em mim, sabe? Que eu nunca devo me contentar com a minha idade e com o passar dos anos. Tipo, ah, vou deixar a vida me levar e com o tempo eu vou amadurecendo, as experiências vão me ensinando. Não, eu tenho que buscar crescer, sabe? Eu que tenho que buscar amadurecer com as situações da minha vida. Então lembre-se sempre disso, né, assim, a maturidade, ela não tem a ver só com a idade. A gente que tem que buscar amadurecer, que tem que buscar o nosso crescimento pessoal. E claro que com o passar dos anos a gente vai tendo novas experiências, as coisas vão acontecendo e a gente vai meio que sendo amadurecida à força, né? Assim, a vida vai fazendo com que a gente amadureça. Mas nem sempre é assim, né? Existem pessoas que estão na fase adulta ou que já são idosas e que ainda não amadureceram. Que muitas atitudes do dia a dia ali da vida agem como crianças, né? Então é algo assim, pra gente sempre ter em mente, né? Eu preciso buscar crescer, eu preciso buscar amadurecer, porque não é só o passar dos anos, não é só a vida ir passando que eu vou amadurecer. A segunda coisa é que cada pessoa é única e irrepetível. Isso foi algo que ficou muito gravado em mim, que eu fui aprendendo quando eu comecei o meu processo de transição capilar. Eu tinha autoestima muito baixa, então com o tempo eu fui me conhecendo e entendendo que o meu cabelo era único, que eu era única, que Deus tinha me feito dessa forma, né? E que não tinha nada de errado, né? Assim, por muitas vezes eu quis ter o cabelo de outro jeito, eu quis ser de outro jeito, eu quis ser outra pessoa. E com o tempo eu fui percebendo que eu sou única, que eu sou irrepetível, que não existe ninguém igual a mim. E isso é de um valor imenso que a gente nunca vai compreender, assim, 100%, né? E tem um filme que eu amo muito, muito mesmo. Inclusive, eu tenho refletido bastante, assim, sobre ele. A primeira vez que eu assisti esse filme foi em 2019, eu já assisti várias outras vezes depois. Que é o filme A Felicidade Não Se Compra. Esse é o nome dele na versão, assim, em português, né? Mas eu vou deixar aí na tela também o nome em inglês, que às vezes pode ser mais fácil de você encontrar. Legendado e tal. Ele é um filme bem antigo, de um diretor que eu gosto muito, que é o Frank Capra. Ele tem filmes incríveis. E conta a história, né? Assim, vou resumir muito, muito mesmo. Mas quem puder assistir, ou quem já assistiu, sabe o quanto é maravilhoso, né? E quem puder assistir, assista. Conta a história de um homem que tinha uma vida comum, assim, ele tinha vários sonhos e tudo mais. Ele planejava fazer várias coisas. Mas no final das contas, a vida dele se tornou uma vida comum. Ele casou, teve filhos, tinha um trabalho, né? Uma empresa familiar. Ele não era nem rico, nem pobre, sabe? Tinha aquela vida mediana. E, enfim, resumo da história. Acontece algo ali na vida dele, no desenrolar da história, que faz com que ele queira nunca ter nascido, né? E aí, agora eu vou dar spoiler, assim. Vou dar um spoiler porque, na verdade, até no trailer dá pra você ver isso, né? Não é bem um spoiler. Ele meio que deseja nunca ter nascido. E aí, ele começa a ver o mundo se ele nunca tivesse nascido. E, assim, é incrível. Porque ele vai andando na cidade dele. Era tipo uma cidade, assim, pequena, né? Todo mundo conhecia todo mundo. E ele vai andando pela cidade dele. E aí, ele vai percebendo o quanto a vida dele tinha tocado outras vidas, assim. É incrível. Se uma pessoa deixa de existir, se uma pessoa não existe, aquilo é um buraco enorme, né? Assim, às vezes a gente pensa que a nossa vida não tem valor, que a nossa vida não tem sentido. Mas, se a gente não tivesse aqui, talvez teria um buraco enorme na história de várias pessoas. Então, acontece várias coisas, assim, na história dele. Por exemplo, se ele não tivesse salvado a vida do irmão dele quando era pequeno, num acidente lá, numa brincadeira que eles estavam tendo. O irmão dele não conseguiria ter salvado a vida de vários soldados na guerra depois, sabe? E aí, ele foi enxergar toda essa perspectiva depois, né? Se ele não tivesse nascido. Aí, ele viu que o irmão dele morreu na infância. E que aqueles outros soldados que o irmão dele tinha salvado, né? Depois, morreram também. Então, assim, todas as nossas ações, elas impactam na eternidade, assim. Na nossa vida, na vida de outras pessoas. As nossas ações, elas ficam ali pra sempre. Algo que tem um poder que a gente nem imagina, né? E a nossa vida, ela é única e repetível. A gente pode ajudar muitas pessoas através da nossa vida. E eu consigo perceber isso através da minha vida também, né? Que é tão miserável. Eu fiz tão pouca coisa, mas quando eu olho pro meu trabalho mesmo, né? Pela graça de Deus, eu pude alcançar tantas pessoas, né? Tantas meninas que muitas vezes não se aceitavam, não gostavam do cabelo, tinham autoestima baixa. Queriam desistir de tudo, desistir da própria vida. A minha vida, por miserável que seja, por mais simples que seja, ajudou outras vidas, né? Então, nunca se esqueça disso. A sua vida é única e repetível. E você tem essa chance de fazer o bem pra outras pessoas. E assistam esse filme que é maravilhoso. A terceira lição é que eu não sou o centro do mundo. Depois que eu descobri isso, eu tirei um peso das minhas costas. E assim, a gente nunca pensa na nossa cabeça, né? Tipo, ah, eu sou o centro do mundo. Não é que a gente pensa isso. Mas é que muitas vezes a gente vive como se a gente estivesse sustentando o mundo. Como se tudo girasse ao redor do nosso umbigo. Como se as pessoas estivessem olhando pra gente o tempo todo. Como se as pessoas se importassem com a gente o tempo todo. E não é bem assim. Essa lição me ajudou em várias coisas. Primeiro, a não ligar pro que os outros pensam ou falam de mim. Porque eu não sou o centro do mundo. As pessoas pensam, mas logo esquecem. Elas não estão o tempo todo pensando em mim. Então, vida que segue. E também, no sentido de entender que muitas coisas não estão no meu controle, né? Não sou eu que sustento o mundo. Eu não sou o centro do mundo. Muitas coisas eu não tenho controle. Não adianta eu me preocupar, me estressar, ficar ansiosa. Enfim. Quarta lição é que eu só tenho o tempo presente. Depois que eu comecei a meditar isso. Eu acho que eu comecei a meditar mais essa frase, assim... No ano de 2020 mesmo. No ano passado, né? De 2019 pra 2020. E eu nunca mais esqueci isso, sabe? Eu lembro que essa frase tava na capa do meu planner. Então, eu sempre olhava pra ela, pra essa frase, né? Assim, só tenho o tempo presente. Eu só tenho o hoje. Eu lembro que isso era algo que me amedrontava demais. Por muito tempo, eu tinha medo da morte. E é claro que todos nós temos medo, né? O ser humano, ele tem algo em si que teme a morte, né? A gente quer sempre a vida. A gente não vai buscar a morte, né? A morte é algo que sempre vai nos dar um certo medo, né? Ali, algo meio que incontrolável. Mas eu falo no sentido de que eu não conseguia meditar sobre a morte, sabe? Sobre, nossa, amanhã eu posso não estar aqui mais. Amanhã pode acontecer alguma coisa e hoje pode ser o meu último dia. E hoje eu vejo o quanto a meditação da morte me ajudou a viver melhor a minha vida. Porque quando a gente entende que a gente só tem, de fato, o hoje, a gente começa a fazer o melhor que a gente pode, né? A dar valor pras coisas que são realmente importantes. A cumprir o nosso dever diário. E a buscar mais sentido pra nossa vida, né? Então eu comecei a meditar muito sobre isso. A pensar mesmo, né? Sobre a morte, a meditar. A pensar, eu só tenho hoje, eu só tenho o tempo presente. E isso foi transformando muita, muita coisa dentro de mim. A quinta lição é a importância do bom humor. Depois que eu descobri essa pequena virtude, né? Que é de dar risada quando é algo que a gente não precisa levar tão a sério. De levar as coisas com mais leveza, assim. Isso foi algo que transformou a minha vida. Eu sempre fui do tipo que fazia tempestade em copo d'água. Havia muito lado negativo das coisas. Eu me cobrava demais, eu ficava muito frustrada quando alguma coisa que eu queria não tinha dado certo. E hoje eu tô aprendendo muito a lidar com as coisas com muito mais bom humor. Até mesmo nos relacionamentos, né? Quando alguma coisa não vai bem. Quando eu penso em querer brigar ou querer discutir, assim. Querer me estressar, né? Com algo. Eu penso, gente, isso realmente vale a pena? Isso realmente faz sentido? É algo relevante? Se não, vamos levar no bom humor que é melhor. No final das contas, a gente ri todo mundo. 6. Jamais negocie o que é inegociável. Isso foi algo também que transformou a minha vida. Principalmente em relação ao trabalho. Por muitas vezes, eu pensei em negociar coisas que eram inegociáveis pra mim. E sempre que eu pensava nisso, era mais por querer agradar os outros. Por querer me encaixar num padrão ou na expectativa que as pessoas tinham de mim. E aí, isso fazia muito mal. Muitas vezes, em relação ao meu trabalho, quando eu me sentia mal com alguma coisa. Quando eu sentia que as coisas não estavam indo tão bem. Era porque eu tava negociando alguma coisa que era inegociável pra mim. Era porque eu não tava fazendo aquilo que eu realmente queria fazer. Aquilo que realmente tem valor pra mim. Então, nunca se esqueçam. Jamais negociem aquilo que é um valor inegociável pra vocês. Senão, a gente acaba adoecendo, se frustrando. E as coisas vão perdendo o sentido. Vão perdendo o fio da miada. 7. Você é o que você é. Ana Lídia, você não é o que os outros pensam que você é. Você não é o que você pensa ou sente que você é. Você é o que você é. Isso é algo que a primeira vez que eu ouvi ficou gravado em mim. E eu nunca mais esqueci. E isso, ao mesmo tempo que traz um alívio, que traz um conforto, traz uma certa reflexão também, né? Sobre, nossa, quem eu tô sendo? Quem eu realmente quero ser, né? Porque eu sou o que eu sou. Eu não sou o que eu fico pensando. Eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou. Como eu tô aqui na internet, muitas vezes eu recebo muitos elogios. E eu não posso me deixar levar por esses elogios. Porque eu sei que muitas vezes há muita podridão dentro de mim. E da mesma forma, o inverso, né? Eu também posso receber muitos haters. E se eu recebo, eu tenho que estar atenta, né? Isso é verdade? Isso não é? Isso faz sentido ou não? Se não, ó, não tô nem aí, sigo a minha vida. Eu sou o que eu sou. Eu não sou o que os outros pensam. E nem aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? Eu tenho que olhar pra mim de verdade, né? Sem máscara, sem casca. Como eu sou, né? Oito. Quem te elogia hoje pode te criticar amanhã. Isso foi algo que tem muito a ver com a lição anterior. E que também virou uma chave na minha vida. Por um tempo, eu era muito apegada aos elogios. Eu lembro que eu, quando eu ia postar um vídeo ou produzir algum conteúdo, tinha aquela sensação de querer superar as expectativas das pessoas, sabe? Pra mim, conteúdo só seria bom se eu recebesse muitos elogios, se eu superasse a expectativa das pessoas. Se fosse aquela coisa assim, uau! E aí, com o tempo, eu percebi que essas pessoas que muitas vezes podem estar ali aplaudindo, né? Gostando do meu conteúdo, amanhã elas já podem estar me criticando. Então, as pessoas são instáveis, são voláteis. Então, eu não tenho que tomar a minha vida por base nisso, né? Como eu tava falando, eu sou o que eu sou, as coisas são o que elas são. E as pessoas são instáveis. Uma hora nos criticam, outra hora elas nos elogiam. E eu sempre lembro do próprio Cristo. Uma hora o elogiaram, né? Disseram, osana ao filho de Davi. E outra hora o crucificaram. Então, se a gente pauta a nossa vida pelos comentários alheios, a gente nunca vai ser verdadeiramente feliz. Nove, a nossa personalidade deve ser transbordada no nosso exterior. Isso tem muito a ver com estilo, com roupas, com a forma como eu arrumo meu cabelo, com a forma como eu me maquio. As cores que eu uso, as formas. Depois que eu comecei a estudar mais sobre estilo, a entender um pouquinho mais, assim. Eu sou bem leiga no assunto, mas tem algumas coisas que me interessam. Então, estudar um pouco mais a psicologia das cores, o que cada cor transmite. As cartelas de cores, os formatos, né? Enfim, os acessórios. Depois que eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi que as coisas que a gente usa, né? As roupas, os nossos acessórios, a maquiagem, enfim. Transmitem quem a gente é. E é muito legal quando as coisas estão sendo coerentes, né? A nossa vida, ela tem que ter uma coerência. Aquilo que eu falo, aquilo que eu visto, aquilo que eu coloco aqui fora, né? Que eu vou botando pra fora. Tem que ser coerente com aquilo que tá aqui dentro de mim. E é muito bom quando a gente começa essa busca. E quando a gente vê que tá sendo coerente, né? Então, é algo que eu busco cada dia mais. 10. Pessoas se identificam com pessoas. Isso tem muito a ver com o meu trabalho aqui na internet também, assim. Eu lembro que por muito tempo, eu ficava preocupada em agradar, né? Assim, nossa, será que esse conteúdo que eu vou fazer vai agradar as pessoas? Será que as pessoas vão gostar? Será que vai atrair pessoas novas? Muitas vezes eu pensava assim. E hoje eu penso diferente. Hoje eu faço aquele conteúdo que eu sei que tem a ver comigo. E que vai levar algo bom pras pessoas. Mas hoje eu entendo que se eu não agradar todo mundo. Ou se eu não alcançar um milhão de pessoas. Isso não é um problema. Na verdade, é a coisa mais normal do mundo. Porque pessoas se identificam com pessoas. Vai ter pessoas que vão se identificar com quem eu sou. Com a minha personalidade, com os meus valores, com o meu jeito. E outras pessoas não vão se identificar. E se eu fico querendo me adequar a todo mundo. Se eu fico querendo alcançar todo mundo. No final das contas, eu não vou alcançar ninguém. Porque eu não vou estar sendo eu mesma. Eu vou estar sendo só uma personagem. Querendo alcançar um monte de gente. E aí eu deixo de alcançar as pessoas que realmente iriam se identificar comigo. Então hoje eu entendo claramente isso. Que vai ter pessoa que vai se identificar comigo. Vai ter pessoa que não vai. Vai ter pessoa que vai gostar. Vai ter pessoa que não vai gostar. Que vai ficar. Que vai sair. Que vai querer seguir. Depois não vai querer seguir mais. Ótimo, né? É sinal de que eu tô transparecendo quem eu sou. Tô transparecendo a minha personalidade. Vai ter gente que vai se identificar. E outras não. Lição 11. Essa frase, né? É a lição. É só a vida acontecendo. A primeira vez que eu ouvi isso. Também virou uma chave na minha vida. Como eu falei. Eu sempre fui muito de fazer tempestade em copo d'água. E às vezes acontecia uma coisa simples. Tipo, sei lá. Quebrou um copo. Ou eu tava sem cartão pra gravar o vídeo. Como foi o que aconteceu hoje. E antes eu me desesperava. Ficava triste e tudo mais. E hoje eu paro pra pensar. Tipo assim. É só a vida acontecendo. Sabe? É só um copo. Que quando cai no chão. Ele vai quebrar. Porque a lei da gravidade. Ele é um vidro e tudo mais. A mesma coisa é o cartão, né? É uma câmera. O cartão é pequeno. Eu posso esquecer ele em algum lugar. Sabe? Então assim. Tem coisas que não são um problema enorme. Sabe? Às vezes a gente fica pensando. Nossa. Hoje o dia tá péssimo. Hoje a vida está contra mim. Hoje tudo tá contra mim. Não. Às vezes nem é isso. Sabe? Às vezes é só a vida que tá acontecendo. São só os problemas mesmo. Todo mundo tem problema. A vida ela é cheia de coisinhas assim. Então hoje eu não fico fazendo tempestade em copo d'água mais. Sabe? Pelo menos tento. 12. Ter momentos de lazer e descanso. Isso pra mim era algo que antes era muito difícil. Porque eu comecei com um blog muito novo. Então eu comecei a criar bastante conteúdo. Até essa rotina de trabalho assim com a internet. E muitas vezes eu não sabia dividir. O que que era a vida off. O que que era a vida on. O que que era o meu trabalho. O que que era o meu descanso. E de fato muitas vezes eu não tinha o descanso. E hoje eu aprendi isso. Assim. Eu tenho sim o meu momento de ficar completamente off. De largar o celular. De não querer fotografar nada. Filmar nada. Sabe? Então isso é muito importante. E aí que entra a lição 13 também. Que é descanso. Não é ausência de atividade. Mas mudança de atividade. Que muitas vezes eu ia descansar e ficava parada. Né? Tipo deitada. Ou querendo dormir. Ou olhando pro nada. E eu não descansava. E hoje eu entendo que às vezes é muito melhor a gente mudar a atividade. Né? Ah, eu quero descansar. Então eu vou ler um livro. Eu vou pintar uma aquarela. Eu vou assistir um filme. Vou fazer uma pipoca. Vou, sabe? Vou cozinhar alguma coisa. Vou cuidar de plantas. Então às vezes é melhor você buscar uma outra atividade. Que seja bem mais leve. Que seja divertida. Que seja tipo um hobby mesmo. Pra você descansar da sua atividade de sempre. Né? Do seu trabalho. 14. O amor não é sentimento. Mas é obras. É serviço. O amor muitas vezes não é aquilo que a gente sente. Porque o nosso sentimento. Ele é instável. Né? Uma hora eu tô feliz. Outra hora eu tô triste. Uma hora eu tô com raiva. Outra hora eu tô alegre. Outra hora eu tô preocupada. Outra hora eu tô cansada. Então se o amor fosse sentimento. Ia ser uma loucura. O nosso amor ele tem que ser obra mesmo. Tem que ser serviço. É como eu sempre falo, né? Não foi à toa que o próprio amor se deu por inteiro a nós. Né? Se doou a nós. Ele veio pra servir e não pra ser servido. E ele veio nos mostrar, né? O que era o amor. Porque ele é o próprio amor. Então é aí que a gente vai compreendendo, né? Que amor não é simplesmente falar coisas bonitas. Não é simplesmente sentir alguma coisa ali. Um afeto, uma coisinha. Não. O amor é obra. É doação. É entrega. É serviço. Quinze. Eu não devo ter como motivação o sentimento que os outros têm por mim. Muitas pessoas precisam da aprovação dos outros o tempo todo. Precisam agradar os outros o tempo todo. Precisam que os outros correspondam aos seus afetos. E isso é algo que muitas vezes está em nós e a gente nem percebe, né? Uma coisa que a gente deveria perder lá na infância, mas que a gente vai levando pra vida adulta. Então eu sempre tento me desapegar, sabe? Do que os outros vão pensar. Do que os outros vão falar. Do que os outros vão sentir, assim, em relação a mim, né? Mas é no sentido de como se a gente tivesse um desejo de ser amada o tempo todo. Um desejo de que as pessoas nos amem o tempo todo. E pra isso a gente faz coisas que às vezes não fazem sentido, né? A gente deixa muitas vezes de ser quem a gente é. A gente deixa de ser verdadeiro. A gente deixa de fazer as coisas que às vezes são boas só pra querer agradar os outros. Pra querer que os outros nos amem. E a gente fica nessa busca por afetos, né? Uma coisa, assim, meio da quarta camada, né? Como dizem. Então eu sempre reflito sobre isso, né? A minha motivação não deve ser o que os outros vão pensar de mim. Se os outros vão gostar, né? Se os outros me amam ou não, sabe? Então isso é algo... Não é algo que a gente tem que ficar presa, né? Não é algo que cabe a nós, né? Decidir, enfim. Lição 16. A vida é bela mesmo em meio ao sofrimento. Eu falei de um filme, né? No segundo ponto. E nesse daqui eu vou mencionar o filme A Vida é Bela. Né? Esse é o nome do filme. E é lindo demais, gente. Assim, também super recomendo que vocês assistam. Se passa na guerra também. E é maravilhoso. Assim, sempre me faz lembrar, né? Que a vida é bela, né? A vida pode ser bela mesmo em meio ao sofrimento. Porque o sofrimento é inevitável. Como disse Vitor Frankl, né? Assim, todos nós temos um sofrimento que é inevitável, né? Sempre vai ter um sofrimento inevitável na nossa vida. Cabe a nós enxergar também a beleza nisso tudo, né? A beleza, muitas vezes, do sacrifício. De suportar uma dor por um bem maior. Então, há muita, muita beleza mesmo em meio ao sofrimento, né? A vida, ela é bela. Há, sim, beleza na vida. Mesmo em minhas dores, as frustrações, enfim. 17. Uma lição que eu aprendi é amar a verdade. Não é bem uma lição, né? Mas foi algo que eu fui aprendendo... É, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Que é amar a verdade, né? A verdade, muitas vezes, ela incomoda os outros. Muitas vezes, ela não é reconhecida. Muitos não vão querer aceitá-la, mas é só a verdade que dura, né? Só a verdade dura, só a verdade vive. Não foi à toa que mesmo quando tentaram matar a verdade, ela ressuscitou o terceiro dia, né? E quando eu vi isso, eu nunca mais esqueci. E é assim, né? Podem tentar destruir a verdade, mas ela nunca vai ser destruída. Então, amar a verdade é algo que eu busco todos os dias. 18. A vida real e ordinária pode ser maravilhosa. Muitas vezes, a gente sonha com coisas mirabolantes, com uma vida perfeita, com uma vida cheia de coisas super empolgantes e não sei o que, talena. Mas a nossa vida simples, a vida do cotidiano, a vida ordinária, a vida de lavar banheiro, de limpar cozinha, de fazer comida, de... Enfim, tem que fazer coisas simples, né? Sei lá, fazer um relatório, escrever alguma coisa. Enfim, coisas simples do dia a dia são importantes, né? Há muita beleza no cotidiano, há muita beleza nessas coisas. E isso, no final das contas, é a nossa vida, né? A gente sempre espera um momento pra ser feliz, mas o momento que a gente tem é o momento presente, como eu já falei, né? E são essas coisas do nosso cotidiano que são a nossa vida, no final das contas. Então, é aí, no cotidiano, no ordinário, que a gente tem que, né, fazer a nossa parte. Que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente deve fazer, porque é aí que a vida acontece. E aí entra também a lição 19, que é a importância dos muitos poucos. Eu sempre falo, sempre menciono essa frase, né? Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, nunca menosprezem, né, as pequenas coisas, as coisas que parecem pequenas. Porque se você juntar várias pequenas coisas, você vai ter uma grande coisa, né? E a nossa vida, ela é feita disso, de pequenas coisas. Lição 20 é de não me contentar com pouca coisa, de buscar ir além. Isso é algo que eu tenho muito forte em mim, desde mais nova, assim. De quando eu quero aprender uma coisa, de quando eu quero fazer algo, eu vou até o fim e eu dou o meu melhor. E eu não me contento com pouca coisa, sabe? Eu tento perseverar naquilo, assim, sabe? Do melhor jeito possível. Então, isso se encaixa nesse ponto de, muitas vezes, querer ir até o fim, querer perseverar, querer dar o meu melhor. E outra coisa também, que é de não me contentar com pouca coisa, sabe? Às vezes a gente ouve falar sobre um assunto e simplesmente tira conclusões precipitadas sobre aquilo. Ou não quer, não tem o interesse de buscar saber mais. E eu tento não ser assim, sabe? Se eu me decido por algo, se eu escolho algo pra minha vida, se eu vou fazer algo, eu quero buscar a fonte daquela coisa, sabe? Eu quero entender o porquê, eu quero ir além, eu quero descobrir mais sobre aquela coisa, sabe? Pra eu realmente saber onde eu tô colocando o pé, pra eu realmente saber o que eu tô fazendo, sabe? E isso em relação a tudo na vida, sabe? Eu vejo que, muitas vezes, a gente escolhe coisas pra nossa vida ou forma opiniões em coisas muito rasas. Em coisas que a gente nem buscou o sentido, a gente nem buscou a fonte, a gente nem buscou refletir, né? Nossa, por que eu tô pensando assim? Por que que eu escolhi isso? Por que que eu tô fazendo isso? Então, é algo que eu sempre busco, assim, pra minha vida, sabe? Eu vou na fonte, eu busco ir além. Eu não me contento com pouca coisa, sabe? 21. A beleza salvará o mundo. É uma lição que eu aprendi e é a beleza de tudo, né, gente? É a beleza do céu. Tá muito lindo o céu, gente. A lua já tá ali, tá linda. É a beleza do céu, é a beleza do sol nascendo, do sol se pondo, das flores, do jardim. É a beleza no olhar do outro, no sorriso do outro. É a beleza na forma que a gente se veste, na forma que a gente se apresenta. É a beleza na... Sei lá, nos alimentos, na forma como a gente prepara uma comida. A beleza, ela tá em tudo e a beleza nos salva. A beleza, ela vem como uma força, como uma alegria pra nossa vida. 22. Nada te perturbe. Isso é algo que eu sempre tento lembrar, assim, pra mim mesmo, né, Anelidia? Nada te perturbe, pois tudo passa. Então eu devo aspirar as coisas celestes, aspirar as coisas que duram. Então isso é algo que eu sempre tento ter muito claro, assim, que tem coisas que são perecíveis, que passam, que não duram. E tem coisas que são eternas, que são celestes, que são duradouras. E são essas coisas que eu tenho que buscar, são pra essas coisas que eu tenho que olhar. As coisas que passam, elas passam, a gente vai perder. Então a gente sempre tem que estar buscando as coisas que são eternas. E no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundo da gente, a gente quer, a gente almeja essas coisas. Então quando eu começo a me preocupar demais com coisas passageiras, quando isso começa a tirar a minha paz, eu lembro, né, nada te perturbe. Tudo passa, né, aspira as coisas que sempre duram. Bom, esse foi o vídeo de hoje, um bate-papo longo aí. Mas é algo que eu gosto bastante de refletir, que eu gosto bastante de anotar, né. Eu falei com vocês que eu sou bem ligada a datas. Eu gosto muito de fazer anotações, de fazer metas, depois de revisar isso. Isso é algo, assim, que eu sempre gostei, desde muito nova. E eu desafio vocês a fazerem também. Eu desafio vocês a fazerem isso aqui nos comentários, né. Comenta aqui coisas que você aprendeu ao longo da sua vida, ou que você aprendeu aqui comigo. Vão me contando tudo aqui nos comentários, que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!